Para que para que para tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Que é isso amor? Para 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 tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Tô 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 Revemos porinho Tô pra você lançar Chuto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede Nota parede, coloca no chão Bota a mão na parede Nota parede, coloca Ei na posição Na posição dos teus Para que para que para tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Pre, pre, pre Regno escurinho, to prego lanço Chuto o cude que a putaria começou Bota a mão na parede, na parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, na parede, tu bota Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição